A verdade é que eu não queria deixar a tal de Florencia entrar, mas como ela chegou assim mancando, eu fiquei com pena de deixá-la lá fora. E depois, quando saiu, eu fui olhar pela janela e adivinha? Não estava mancando mais. De qualquer forma, você fez muito bem em deixar ela entrar, porque assim eu pude comprovar que tudo que o Damião falou não passa de mentira. Eu tenho certeza de que ele me fez acreditar que me amava só pra ver o que conseguia de mim. Igualzinho o Paulo. Mas por que está dizendo isso? Você escutou o que a noiva dele falou, né? Que o Damião está desesperado pra se casar logo com ela. Mas querida, como você sabe que isso é verdade? Hein? Não, porque se eu fosse você não daria ouvidos àquela oxigenada. Eu não tenho razão pra não acreditar, Dolores. A Florencia está perfeitamente bem. E de qualquer forma, o Damião vai voltar pra cidade pra se casar com ela. Sinceramente, sinceramente amor. Quando você enfia uma coisa na sua cabeça, não tem nada nesse mundo que mude isso. Quer saber, Elisa? Eu não acho justo que compare o Damião com o canalha do Paulo. Só que esses dois são exatamente iguais. O único que tem me tratado bem, que me trata como uma mulher que me respeita. É só mesmo o Gael. Eu acho que eu devia começar a olhar pra ele contra os olhos. Amor que vive, amor que ama, amor que age.